Olá, galera! Aqui é a Rei e me faz mais um game divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui mais uma vez nesta bela mansão com a esta bela moça que sou eu no Single Mom Simulator. É isso mesmo, galera! Já vai deixando o like agora pra vocês não esquecerem de deixar. Ó, vou deixar três segundos. Vamos ver quem consegue deixar o like em três segundos, hein? Um, dois, três. Deixou? Belezinha, galera! Vai se inscrevendo no canal também, ativando o sininho, galera! Não esquece, ativa o sininho e compartilha os games que ajuda muito. Gente, da última vez nós viramos os nossos filhos, na verdade viramos a nossa filha e a gente começou a fazer várias atividades lá na escola. Nós fomos para a escola, é isso mesmo! E será que a gente vai continuar sendo a nossa filha? Será que nós vamos completar essas atividades? Bora lá, galera! Não esquece de deixar o like e já já eu vou deixar a palavra secreta, então bora pro game! Olha lá, galera! A gente tinha parado aqui e a gente ia brincar de basquete. Olha, a gente sabe que eu sou excelente na corrida, né? Porque eu ganhei muito do Jack. Quem viu aí? Eu ganhei de lavada do Jack. Cheguei muito antes. Mas será que a gente é bom no basquete? Vamos ver, gente! Vamos lá brincar de basquete. Bora lá! Olha lá, gente! Tem alguma coisa... Quanta bola! Ah, eu acho que a gente vai ter que mirar e acertar todas essas bolas. Gente, coloca aí, ó. São cinco cestas. Quantas cestas vocês acham que eu vou acertar? Eu tenho que apertar certinho, ó. Quando tiver lá. Olha, gente! Eu acho que eu vou acertar cinco cestas. Coloquem aí quantas cestas vocês acham que eu vou acertar. E aí eu vou deixar de palavra secreta. Sexta! Beleza? As primeiras pessoas a comentarem sexta vão ganhar coração. Vamos ver, hein? Eu acho que eu vou acertar cinco, hein? Vamos ver. Ó, 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 ó! Ih, agora ainda tem a força! Não é só o coisa, é a força. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deusinho, mamãezinha! Será que tem que ser no verde? Acho que tem que ser no verde, hein? Vai! Uh! Good shot! Que quer dizer... Bom arremesso! Então, já acertei uma de cinco. Vamos ver quem vai acertar quantas cestas eu vou fazer, hein? Vamos ver. Olha lá! Precisão agora! Ai, meu Deus, não sei, hein? Eu não sei não, hein? Vamos ver. Quando tiver no verde... Vai! Uh! Duas de cinco, galera! Tá em tempo de vocês mudarem aí, hein? O que vocês acham? Será que eu vou acertar cinco de cinco cestas? Será que eu vou ser tão incrível assim no basquete? Vamos ver, galera. Vamos ver, ó. Ó, 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 ó. Agora! E agora? Ó! Gente! Três de cinco! Eu acho que eu vou fazer o jogo perfeito! Será que eu vou conseguir fazer o jogo perfeito, galera? Olha lá, hein? Vamos ver, hein? Olha lá, olha lá. Passou ali... Ai, meu Deus do céu! Perdi o tempo! Ih, minha nossa senhora! Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Agora! E agora! Uhul! Quatro de cinco! Gente! Eu só preciso de mais uma cesta pra fazer o jogo perfeito! Então, vamos prestar bastante atenção. Renatinha, não seja ansiosa, não se afobe. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o jogo perfeito agora! E agora! Ai, meu Deus! E aí, galera, consegui! Cinco de cinco! Foi um jogo incrível! E agora, o que nós vamos fazer? Vá para... To the Game Shop Play Puzzle! Ah, e agora a gente vai lá naquele quartinho que a gente viu lá no outro game... No outro game, não, né? No último... Última vez que a gente jogou aqui. E a gente vai ter que jogar... Acho que é puzzle, acho que é quebra-cabeça, gente! Lembra aquela salinha rosa ali? Que a gente entrou, tinha tipo uns jogos de tabuleiro... Agora a gente vai ter que jogar quebra-cabeça. Será que eu vou ser tão boa no quebra-cabeça como eu fui boa no basquete? Vamos ver! Vamos lá! Gente, eu tô... No basquete, aceitei cinco de cinco! Mini Renatinha tirou muita onda, hein? Olha lá! Olha! Chegamos aqui, gente! Olha que legal! Eu tinha mostrado já para vocês no outro game... Mas olha que legal! É tipo um salão de jogos dentro do colégio... E são vários jogos, ó! Olha que maneiro! E aqui também é o mesmo jogo de lá... E aqui a gente tinha visto, ó... É quebra-cabeça! Bora lá, então! Ah, ó! O tutorial tá ensinando como é que a gente vai fazer... Mas ele tá fazendo tudo pra gente! Ah, tá! Não, não! Put the pieces on the correct position! Tá, coloque as peças na posição correta! Esse é bem facinho, né, gente? Então, bora lá, ó! A menininha aqui... É... Esse daqui... Aqui... Ó! É bem molezinha, gente! A gente faz aqui o quebra-cabeça! Acho muito difícil eu errar, galera! Eu errei um? Eu errei um, gente? Eu não vi! Eu tô falando aqui, acho muito difícil eu errar... Ai, será que eu errei? Ô, meu Deusinho! Renatinha, não passa vergonhinha, hein? Olha lá, hein? Ó, gente! Esse tá molezinha, né? Tá ensinando aqui... Tá bem facinho... Não tem erro... É bem mais fácil que o do basquete... Que tem o momento certo, né? Olha lá! Eu acho que eu vou arrasar nesse quebra-cabeça também, galera! Olha lá! É o quebra-cabeça da nossa família... Olha que maneiro, gente! É o quebra-cabeça do Jack... Do... Eita, esqueci o nome do meu filho mais novo, gente! Jemmy! Lembrei! Ó, que legal! E aqui... E aqui... E feito! Uhul! Completei, galera! Ó, perfeitinho! Olha que incrível! Take your bag from the classroom and... To go back! Então a gente tem que pegar a nossa mochila lá na sala de aula... Acho que pra ir embora, gente! Eu não quero ir embora! Foi um dia tão divertido na escola... Acertei tudo lá, gente! Mandei muito bem aqui no basquete... Fiz um quebra-cabeça incrível... E da outra vez, não sei se vocês viram... Ganhei do meu irmão lá na corrida... Brincamos de gangorra... Passei um pouco mal nas cadeiras voadoras... Mas vamos lá, né, gente? Tem que ir embora também... Não dá pra dormir aqui no parque, né? Vamos lá! Pegar a mochila... Será que a gente vai voltar a ser mãe? Vamos ver! Bora lá pegar a nossa mochila... Deixa eu dar uma corridinha, né? Porque a mini Renatinha não é lentinha... Vamos pegar aqui a nossa mochilinha... E eu acho que a gente vai ter que ir embora pra casa... Vamos voltar a ser mãe, gente! Eu acho, né? Aqui, ó... Deixa eu falar com a minha professora... Professora! Eu tive um dia super incrível no parque... Queria que todos os dias fossem assim... No parque aqui do colégio... Eu acertei todas as cestas... Eu fui muito bem no quebra-cabeça... E eu também gostei muito da aula... Ah, que legal, Renatinha! Eu acho que ela nem ligou, né? Porque eu falei... Mas vamos lá! Deixa eu pegar a minha mochila... Vamos pegar a mochila... E eu acho que agora a gente vai ter que... Esperar a nossa mãe ir embora, gente! Eu não quero ir embora! Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que realmente a gente vai embora agora da escola... Bora lá, gente! E vamos ver se a nossa mãe já vai... Olha! Tá meu irmão lá... Lá no carro... Tá o carro da minha mãe lá... E pelo visto a gente vai embora, gente! Eu gostei muito de ser a mini Renatinha... Mas eu acho que agora... Eu vou voltar a ser a mãe adulta Renatinha, galera! Vamos ver! Vamos lá! Olha lá! Meu irmão já tá esperando! Eu tô aqui... Cadê a nossa mãe, gente? Cadê ela? Olha lá, galera! Ah, meu Deus do céu! Agora eu fiquei muito animada! Vá para o Pet Shop para comprar um novo pet! Galera, pra quem não sabe aqui no game... Ai, meu Deus! Vou dirigindo, hein? Vou devagarzinho falando! A gente já tem um cachorrinho... Um Bull Terrier muito fofinho... O Pinklis... E o que será que a gente vai comprar agora? Será que vai ser um irmãozinho? Ai, gente! Vai ser tão legal! Eu tô ansiosa! Vamos no Pet Shop para comprar um novo pet! Será que vai ser um gatinho? Pode ser também um hamster? Olha, gente! Coloca aí o que vocês acham que a gente vai comprar hoje, galera, no Pet Shop! Eita, que essa ladeira tá difícil, hein? Eita, ladeira difícil, minha nossa senhorinha, mamãezinha, socorrinho! Vamos lá, gente! Cadê, 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 cadê? Ai, meu Deus! Aqui, ó! Ó! E vamos lá, vamos lá, gente! Eu tô ansiosa! Cadê esse Pet Shop? Eu acho que é ali atrás, ó! Tem uma porta vermelha grandona! Gente, eu tô aprendendo muito a dirigir aqui! Tô cada vez melhor, ó! Ai, foi só falar! Quase que eu bato! Gente, é ali mesmo, ó! Tá escrito Pet Shop! E tem um monte de bichinho ali, ó! Em cima, tá vendo, ó! Arara, arara, coelhinho! Ó, que legal, gente! Aqui em cima, ó! Tá vendo os desenhinhos? Que maneiro! Ai, meu Deus! Eu tô tão ansiosa! Vamos, vamos! Eu tô ansiosa! Vamos, vamos! O que será que a gente vai comprar hoje no Pet Shop? Quem também está muito ansioso, galera, pra ver? Vamos lá, vamos lá! Tô ansiosa pra entrar nessa Pet Shop! Bora lá, galera! Ai, meu Deusinho! Meus filhos já estão até aqui, de tão ansiosos que eles estão! Já saíram correndo do carro pra ver a Pet Shop! E vamos ver o que nós temos aqui, galera! Olha só! Nós temos um cachorrinho, que é um pastor alemão! Temos um gatinho! Temos um pug! Ai, que fofo! Pug! Outro gatinho! Um labrador que tá aqui pela metade! Passarinho! Passarinho! Ai, meu Deus! O que que aconteceu? Socorro! Quero ver! Coelhinho, gente! Dois coelhinhos! Olha! Tem um coelhinho com uma orelhão, gente! Olha lá, ó! Oh, meu Deus! Olha só! Tem um igual ao nosso cachorro aqui, ó! Será que a gente vai comprar ele de irmãozinho? Olha só, gente! Que fofinho! Gente do céu! Ai, será que a gente vai comprar um filhotinho, gente? Olha só que fofura! Que fofuritinha! Peraí, gente! Deixa eu olhar de longe pra gente poder apreciar esse cãozinho lindo! Olha só que cãozinho lindo, minha gente! Gentinha! É muito cachorrinho fofo! Meu Deus do céu! Que cachorrinho mais fofo, gente! Ele é muito fofo! Os meus filhos estão animados! Já estão ali escolhendo! E aqui é o quê? Um coelhinho? Gente, é um coelhinho! Ó, na gaiolinha tem um coelhinho, um gatinho e um cachorrinho! Acho que a gente vai escolher! O que vocês acham? Eu tô achando que a gente vai escolher! Vamos ver! Vamos falar aqui com a moça! Ó! Ué! Vai embora pra casa? Como assim? Vocês não me deram direito de escolha! Eu quero poder escolher se eu vou levar um cachorrinho, um gatinho, um coelhinho! E agora? E se eu levar um coelhinho e ele não se der bem com o meu antigo pet, né? Que é meu cachorrinho! E se eu levar um gatinho e ele não se der bem? E agora, gente? Meu Deus do céu! O que será que nós compramos? Ah, tá! Tava dizendo vai embora pra casa, mas apareceu aqui! Eu quero comprar um pet! Ah, bom! Tudo bem, senhora! Selecione o pet que você quer comprar! Ok! Ó, meu Deusinho! Ai, sabe o que que eu vou fazer, gente? Eu vou comprar um cachorrinho pra ficar igual aqui em casa! Dois! Um irmãozinho faz companhia pro outro! E como eles são assim parecidinhos, né? Acho que vai ficar legal! Eu comprar um irmãozinho e um faz companhia pro outro! O que que vocês acham? Acho que é mais legal, né? Porque vai que eu compro um coelhinho e ele não se der bem com o coelhinho! Vai que eu compro um gatinho e não se der bem com o gatinho! Vou comprar um cachorrinho! Vamos lá! Muito obrigada por vir, senhora! Ai, olha ele na mesa esperando, gente! Olha que fofura! Eu vou pegar ele no colo! Cadê? Olha, gente! A gente comprou um novo pet! Um filhotinho lindo! Ele vai ser um ótimo irmão pro Pincles! E o que que vocês acham, gente? Eu sempre falo que se eu tivesse um terceiro pet, eu ia chamar ele de Pinball! O que que vocês acham de chamar ele de Pinball? Ou vocês têm algum nome legal pra gente dar pro pet, gente? Eu acho, não sei, gente! Eu vou querer aí a opinião de vocês! Olha que bonitinho! Olha que fofura! Vamos olhar bem a carinha dele pra vocês ajudarem a dar um nomezinho pra ele! Olha só que fofurinha! Gente, eu tô muito ansiosa! Será que ele vai se dar bem com o nosso outro cachorrinho? Tô muito ansiosa pra dar um nome pra eles! Então, galera, vai deixando aí muito like! Deixa a palavra secreta! Se inscreve no canal! Que eu vou deixar aqui no suspense pra ver o que que vai acontecer quando a gente levar ele pra casa! Belezinha? Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Deixa o nomezinho pro nosso pet! A palavra secreta! E nos vemos no próximo game! E nos vemos no próximo game!